Você aí é fã de livro de suspense? Então fica ligado no vídeo de hoje porque eu tenho dicas incríveis pra você! Oi, oi, oi pessoal! Aqui é o Laís do canal Entre Histórias, eu espero que todos vocês estejam bem. Não reparem no meu cabelo, eu sei que agora que eu falei não reparem, vocês vão reparar, mas é sobre isso, não é mesmo? Mas vocês sabem, eu entendi que o nosso cabelo assim, ele tá difícil, não é mesmo? Só preso mesmo pra funcionar e hoje é um dia desses, então assim, bora lá, fingam que ele está lindo e maravilhoso. Hoje eu resolvi separar alguns livros de suspense que eu gostei muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de livros de suspense, de filmes de suspense, enfim, eu gosto da temática e tem alguns livros incríveis aqui na minha estante que eu vou indicar pra vocês agora. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é esta belezura aqui, o Casamento do Victor Bonini, sim, um autor nacional. Esse livro foi lançado pela Faro, aliás, eu tenho alguns de suspense aqui da Faro, por causa da parceria, e esse livro é sensacional, o Victor Bonini realmente é sensacional, quem já leu sabe. Aqui nós, obviamente, temos a história de um casamento, e nesse casamento ali, prestes a acontecer, o que acontece, na verdade, é um crime, é uma morte, e deu um detetive que estava nessa festa pra investigar um caso de extorsão, pensava que Smith teve algo bem pior, porque ele tem que investigar a morte e os crimes que começam a ocorrer, e assim, o buraco cada vez é mais embaixo. É um livro sensacional, você sempre pensa, ele te leva a pensar que é alguém, e daí daqui a pouco ele diz Ha! Não é bem assim. Aí daqui a pouco essa pessoa volta a ser suspeita, sabe? Esse tipo de livro que você fica pensando em todo mundo, aí o autor brinca com você lá no final e que você vai descobrir realmente a trama, a grande trama que aconteceu. É isso aqui, gente. Vale muito a pena ler o Casamento do Victor Bonini. Um livro sensacional que eu já fiz resenha e que tem série na Netflix, eu também fiz vídeo, eu vou deixar os cards pra vocês, e vai sair a segunda temporada, é este aqui, ó. Bom Dia, Verônica, da Andrea que mora, ou seja, agora, né, todo mundo já sabe faz tempo, que é da nossa querida Ilana Casoy e do Rafael Montes. Esse livro aqui é sensacional, assim como a série Bom Dia, Verônica, como eu falei, eu vou deixar o card pra vocês, tá pra sair a segunda temporada e eu estou muito, muito ansiosa em ver essa obra nacional tão bem feita, tendo tanto sucesso. Aqui nós vamos conhecer a Verônica, que é uma investigadora, na verdade ela não é investigadora, ela trabalha numa delegacia de homicídios, mas ela é esquivã, alguma coisa assim, agora faz tempo que eu li esse livro, eu não vou lembrar a função exata, mas é alguma coisa assim. E ela tá lá trabalhando, chega uma mulher na delegacia, que ela vai atender, ela conta mais ou menos o caso dela, que ela foi enganada por um homem, só que essa mulher tira a própria vida ali mesmo na delegacia, e isso chama muito a atenção da Verônica, deixa ela realmente perturbada, e ela não consegue não investigar o que aconteceu. Só que aí, minha gente, como eu falei do outro livro, o buraco é sempre mais embaixo, e de contrapartida nós temos, assim, um outro caso, de mulheres que chegam até São Paulo e que acabam sendo sequestradas. Tudo vai se envolvendo e é muito, muito, muito bom. É muito violento, tá? Muito violento, Mas, pra quem não tem problema com essa temática, é a dica, gente, maravilhoso. Vamos falar de um suspense, um thriller psicológico? Então vamos falar de Misery, do Stephen King. Gente, muitas pessoas não leem, né, Stephen King por causa do terror e tudo mais, mas ele não escreve só terror, terror assim, meio que de coisas sobrenaturais e etc. Esse livro aqui é um thriller psicológico. Aqui nós vamos conhecer o Paul Sheldon, ele é um escritor muito famoso, muito famoso, ele tá prestes a entregar ali o último livro, né, de uma série, só que ele se envolve num acidente e uma mulher acaba resgatando ele desse acidente, acaba cuidando dele enquanto ele está debilitado. O problema, minha gente, é que essa mulher, na verdade, é uma fã, fanática, alucinada da história que o Paul criou. E ela vai querer saber mais sobre essa história? Ela não vai concordar com as atitudes do Paul? E ela vai sim sequestrar esse autor e ele precisa lidar com isso, lidar com a mente maluca nessa mulher e ao mesmo tempo seus próprios fantasmas pra ver se ele consegue sair dali com vida. Porque, gente, a mulher é doida. Vale muito, muito a pena esse livro. Outro livro da Faro Editorial, como eu falei pra vocês, eu tenho alguns deles e de suspense, que é o que eu acabo pedindo, né, gente? É o Sem Saída. Gente, esse livro aqui, maravilhoso. Vai ter adaptação, não sei se já está sendo gravado ou não, mas vai ter adaptação. Aqui nós temos a história de uma universitária cheia, assim, de problemas, que está viajando, só que no meio de uma nevasca. Ela está de carro no meio de uma nevasca, até o ponto que ela não consegue mais seguir. Ela é obrigada a parar e só tem tipo um estacionamento meio que abandonado, no meio do nada. Celular está sem bateria, está aquela confusão. E ela fica lá, ela resolve parar naquele lugar. Tem algumas pessoas ali, e quando ela sai tentando achar um sinal do celular, enfim, tentando pensar no que vai fazer, ela vê em uma van uma criança amordaçada, ou seja, está ocorrendo um sequestro. Ela não sabe de quem é a van, ela não sabe quem são as pessoas realmente que estão lá dentro. Então, é aquela busca, aquele anseio para salvar a criança, se salvar, e descobrir quem é o bandido ou a bandida, enfim, dentro daquelas poucas pessoas que estão no mesmo lugar que ela, presos numa nevasca, sem poder chamar a polícia, sem nada. É muito, muito, muito bom. É lógico que não poderia faltar nessa lista o meu amado tio Charlie, Charlie Donner. Esse livro aqui foi um dos últimos, ou foi o último, não, foi o penúltimo livro dele, lançado pela Fara Editorial aqui no Brasil. E nós vamos... Ele, para mim, é um dos meus preferidos, eu acho. Eu gosto muito de Uma Mulher na Escuridão também, mas esse livro é realmente muito, muito bom. E como eu já falei várias vezes de Uma Mulher na Escuridão, eu resolvi pegar, nunca saia sozinho. Aqui nós vamos ter uma escola de elite, onde algo acontece. Um ano antes da história, que a gente vai perseguir nesse livro, né, ela... Um crime, né, muito chocante. Alguns adolescentes acabam mortos. E uma cena muito terrível, né, realmente algo muito chocante. E isso tudo assombra as pessoas daquele lugar. E tem um podcast que fica, né, rodando muitos mistérios, porque um professor foi preso por esse crime, mas ainda muitos mistérios estão ali. E daí a Rory, que é a nossa detetive de Uma Mulher na Escuridão também, ela acaba entrando, né, no meio dessa investigação que ressurge. É muito bom, tem muitos mistérios, muitas teorias, muita podridão, sabe, de pensar que todo mundo é rico e lindo maravilhoso, mas tem coisas por trás. Então, assim, Charlie não decepciona, gente. Não decepciona. E agora um livro que foi o meu queridinho, um dos meus queridinhos do ano passado, não poderia ficar fora dessa lista, é Ex-Mulher, gente. Esse livro aqui foi publicado pela editora Trama, que até tá fazendo um ano agora, a editora Trama. Parabéns pra editora que tá com lançamentos maravilhosos. E esse livro aqui, gente do céu, é muito, muito, muito bom. Ele não é tão grande, mas ele vai te envolver da primeira até a última página. Aqui, de cara, nós vamos ter um crime. Já nas primeiras páginas, né, um homem foi morto, e nessa sala do crime, onde ele está ali, mortinho da Silva, tem duas mulheres. A atual e a ex-mulher dele. Todas as duas com sangue na roupa, todas as duas muito suspeitas, e as duas dizendo que não foi ela, sabe? Tipo, não fui eu, foi a outra. E vice-versa, sabe? E daí o livro vai começar a voltar no tempo pra gente conhecer melhor essas personagens, e saber realmente o que aconteceu. E quem matou esse homem? É um livro sensacional, porque a gente vai conhecer cada uma delas, e a loucura de cada uma delas, e de toda essa família, vendo que, assim, de fora parece tudo perfeito, mas quando você entra, aí tem muito problema. Esse livro é muito, 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 muito bom. Vale super a pena ler Ex-Mulheres, em certeza que você não vai descobrir o que aconteceu até chegar lá na última página. Então é isso, pessoal. Esses são os seis livros de suspense que eu indico pra vocês. É claro que eu tenho muitos outros aqui na minha estante, mas eu resolvi separar esses seis pra vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se são fãs de suspense, podem ler qualquer um deles, assim, sem problema nenhum, e depois vir me contar, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito também. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você é novo, já se inscreve, vai fazer parte dessa família. Deixa o joinha, gente. Isso aí é muito importante pro YouTube entender que o vídeo é bacana, e divulgar pra mais pessoas. E é claro que vocês podem ajudar o canal também, compartilhando com outras pessoas. Lembrem-se, quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, vai ter um super sorteio aqui no canal. Então, colaborem, porque a gente tá quase lá, quase chegando a 9 mil. Então, pros 10 tá quase ali, vai ter um super, super sorteio mesmo. Mas pra isso, eu conto com vocês. Então, precisa que vocês compartilhem também com os amigos, com a família, com todo mundo. Bora fazer o canal Entre Histórias, vai ter 10 mil inscritos pra esse grande sorteio que eu tô preparando. A gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Beijão a todos, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho